E aí galera, estou fazendo um nicho, não sei se dá para ver direitinho, um nicho de 2 metros e 10 de comprimento por 75 de altura para colocar na lateral da cama das minhas meninas. Feito com a madeira, madeira barata, basta ter disposição, umas ferramentas certas, uma furadeira, uma... Aqui eu nem cheguei a usar a lixadeira, porque a minha cachorra comeu o fio da minha lixadeira, eu estou na lixa manual mesmo. Furadeira e parafusadeira, que seria interessante, e parafusos, ok? Fica ligada aí, que logo, logo tem passo a passo de mais esse nicho. Ah, e também tem um passo a passo com um nicho feito com uma gaveta, um móvel que sobrou aqui, aí eu fiz um nicho para colocar naquela parede ali, tá? De frente, vai ficar, ó, show de bola. Fica ligadinho no canal. Depois de lixada, depois de que eu passei a massa, eu montei aqui, não sei se vai dar para vocês verem, depois eu mostro direitinho. Eu montei, então eu coloquei assim, coloquei essa parte aqui, cortei a tábua, né? Vai depender aí do tamanho da altura, do tamanho que você queira e a altura da cama que a pessoa queira, a altura do nicho. No meu caso aqui, eu fiz 75 centímetros de altura por 2,10 de largura, de comprimento, aliás, por 2,10 de comprimento. Ahn, eu parafusei aqui, eu furei, fiz uma cavilha aqui, coloquei um torrinho aqui, um torrinho aqui. Aqui eu vou colocar parafuso. Fiz a mesma coisa aqui e a mesma coisa lá. Então, é um negócio simples, uma tábua aqui, coloquei essa em cima, essa daqui eu encaixei aqui com parafuso. Não sei se, deixa eu ver se dá para ver, para mostrar. Aqui, ó, coloquei parafuso aqui. Aqui eu furei com cavilha, né, e encaixei. Mas é um negócio muito simples. Vou, passei uma colinha antes, tá? Passei uma colinha e agora eu vou colocar parafuso para dar o reforço. Deixa eu abrir os buracos ali que eu já faço tudo de novo, vê só. Eu já furei. Então, eu vou com a parafusadeira agora. Parafuso é o resto que eu estou usando, tá? O resto de parafuso que eu já tinha. Vou abrir um buraquinho até embaixo, para não ficar... Depois eu vou passar massa aqui, ó. Nesses buraquinhos eu passo massa acrílica e tampa e não vai ficar mostrando. Vai ficar invisível depois que eu vou passar massa. Música Pronto, agora que eu passo massa, ele vai ficar ótimo. Bom, aqui eu coloquei uma escorinha aqui no meio, né? Dá para ver que eu coloquei esse pedacinho de tábua aqui no meio, para não ficar... Para ela não abaixar. Agora eu vou passar... Aqui eu já passei a massa acrílica com tinta, tampei as imperfeições. Eu vou continuar passando agora nessa parte aqui e nessa parte. Então, é assim, ó. Ó, quer ver? Vou mostrar aqui o lugar do parafuso, ó. Aqui depois eu coloco... Aqui foi da cavilha. Coloquei uma... Coloquei aqui e aqui. Aqui depois é só passar massa acrílica por cima, que tampa essas imperfeições. Aqui, ó, ficou assim... Como eu não sei fazer, eu não sou profissional aí no negócio, né? Mas tá bem firme. Ó, tá bem firme. Aqui eu passo massa acrílica, tampo... Existe uma massa de madeira. Mas aí é cara. Como eu já tenho massa acrílica, eu passo massa acrílica. Fiz essa tabinha aqui. Coloquei a mesma coisa aqui, ó. Então, já fiz um pouquinho mais aberto pra dentro, tá? Se for colocar o parafuso, abre um pouquinho mais pra encaixar o parafuso. Pro parafuso ficar escondido. Passa massa acrílica ou massa corrida, né? Beleza. Aqui deu uma quebradinha, mas é só passar e vai ficar perfeito. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Ó. Vai ficar assim. Aqui vai ficar a beira da cama aqui. E aqui ela pode colocar as coisinhas que ela queira. É aquelas tábuas lá comuns. Aqui eu vou passar massa. E ela vai ficar joinha. Aqui vai ficar a beira da cama aqui. Estava lixando, então já foi pintado. Já foi dada as mãozinhas de tinta. Ficou maravilhoso o jeito que eu pensei. Aqui ele vai ficar aqui na parede na hora que eu terminar o piso. Então, ele vai ser parafusado aqui com a abraçadeirinha aqui embaixo. E aí... É porque o piso ainda não está pronto. Ele vai ser posto com a abraçadeirinha. E a gente pode decorar, né? Vamos lá colocar... Um abajuzinho. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Ou seja, coisa é o que não falta, né? Para colocar. Se for deixar elas colocar tudo o que querem... Haja espaço para guardar tudo o que querem. E aí... Gostaram? Ficou legal? Depois é só decorar. Beleza? Dê um curte. E aí... E aí... Tchau.